Isso aí anda com o nosso dinheiro, pô. Isso aí anda com o nosso dinheiro, pô. Olha lá, passou aqui, viu que não dava poder passar dois carros. Eu no portão não pedi pra tirar o carro. Eu no portão não pedi pra poder tirar o carro. Fez essa merda aí, ó. No carro da minha sobrinha professora. Querendo ir trabalhar, não pode sair de casa. Olha ele voltando de novo, vamos ver a merda que ele vai fazer. Só carro e moto boa, nada de bandido aqui. Só coisa de trabalhador. Olha as placas aí. Só coisa de trabalhador. Só coisa de trabalhador. Vai bater de novo! Vai bater de novo! Vai bater de novo! Meu carro! Que isso, pô? Não! Meu carro! Meu carro! Meu carro! Porra, que isso é sacanagem, cara. Porra, que sacanagem, cara. Que isso, você é trabalhador. Eu trabalho, minha cozinha, cara. Ela é professora, cara. Como é que a gente vai fazer uma garra agora? Aí! Você vai fazer uma garra agora, cara? Porra, que sacanagem, cara. Isso aí é putaria, cara. Porra, trabalho é trabalho. Eu trabalho, minha cozinha.